escute, eu estou te dando um sinal para você ver, se você não consegue ouvir teu líder, teu pai, tua mãe falar no teu pé do ouvido por uma hora, como que você vai resistir ao diabo que passou todos os dias, o dia inteiro por conta de querer destruir você consegue entender que nós temos que ter mais resistência, nós temos que ser mais resistente, você quer ser eu quero ser invencível, eu quero ser o invencível, eu quero isso, eu quero ser o invencível, aí o diabo fica lá biseando no seu ouvido, reclamando, falando, 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 tentando tentando, 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 e usando pessoas, e fazendo, 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 te enchendo as paciências E você fala, pronto, não aguento mais, deu? Ah, deu, cansei, não quero mais Falta de resistência E vou dizer uma coisa pra você Muito séria, de todo meu coração Resistência É no corpo Na alma e no espírito Você tem que ser um corpo resistente Uma pessoa de corpo resistente Uma pessoa que tem estrutura física Pra aguentar pressão, passar dias acordado Horas acordadas, acordar cedo Dormir tarde Pessoas que tem estrutura Resistência na alma, nos pensamentos Nas emoções delas E nas vontades delas Sabe, eu tenho vontade, as pessoas são fracas Porque a alma Envolve três coisas Pensamentos, vontades e emoções Isso é sua alma Pensamentos, vontades e emoções As suas vontades é o seguinte Eu quero ser um líder, eu quero ser um líder Eu quero ser um líder, eu quero crescer, eu quero ajudar Senhor Jesus, eu senti, eu toquei Eu vi, tudo aconteceu Agora eu sou um líder Na primeira resistência que o diabo Fizer com você Que não for ninguém pra célula Às vezes não é nem culpa do diabo Coitado do diabo Não é nem culpa dele A primeira resistência que você sofre A sua vontade vai embora Aquela vontade de transformar o mundo Vai embora É verdade ou não é? Quantos aqui conhecem pessoas Que falaram assim Nunca mais eu saio da igreja A minha vontade é morar na igreja A minha vontade agora é salvar o mundo Sarar o mundo Essa era a vontade dele Essa era a vontade dele Na primeira pressão A vontade de acontecer o que? Foi embora Porque não tem resistência na alma A alma é fraca A alma é fraca Os pensamentos não aguentam Um ataque nos pensamentos Um ataque Ele fica tudo aburdoado Ai, não estou aguentando Ai, é muita coisa na minha cabeça Ai, está difícil A alma é fraca As emoções são fracas Nós temos que ter resistência No corpo, na alma E no espírito Que não tem resistência E não tem resistência Então, eu vou deixar a minha cabeça O amor é o que a minha cabeça